Hoje é dia de mais um plantão com o professor doutor Antônio Sproyser, via internet, ao vivo, junto com a gente, para tirar as nossas dúvidas a respeito da Covid-19. Muito bom dia, doutor Sproyser. Bom dia, Cesar Filho. Nós aguardamos a sua participação. Envie a sua pergunta pelas redes sociais, utilizando a hashtag Hoje em Dia. E vamos já direto para a primeira dúvida enviada pelo telespectador. Bom dia, doutor. Eu sou a Cleide. Eu estou com um vazamento aqui na minha casa e tenho que chamar o encanador. Eu gostaria de saber quais os cuidados que eu devo tomar. Muito obrigada. Uma boa pergunta. Muita gente está com necessidade de obra, com vazamento, com infiltração. O que fazer nesse momento difícil, doutor Sproyser? Então, Cleide, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o distanciamento do encanador. Não é porque ele vai consertar o que está quebrado na sua casa, que você vai ficar do lado dele, porque nós latinos temos essa mania de grudar na pessoa. Olha aqui, está aqui. Não. Mantém distância. O uso de máscara é fundamental, tanto para ele como para você. Caso ele não tenha máscara, tenha uma máscara extra na sua casa para dar para ele. E uma outra dica que eu vou dar para você é a seguinte. Na hora que você for assinar alguma nota ou assinar algum papel, já tenha em mãos um lápis seu ou caneta sua para você não pegar a dele. Caso faça isso, lave sempre as mãos, e que você vai ter que fazer mesmo, lavar as mãos com álcool gel e com água e sabão depois que ele sair. Mas essas dicas são importantes. Boa, doutora Sprosser. Eu quero dizer uma coisa a mais. Você de casa não tem a vergonha de pedir para o seu prestador de serviço tirar o sapato antes de adentrar a sua casa. Assim como você tem esse cuidado com o seu marido, com os seus filhos, com todo mundo da residência, todo mundo que for chegar para prestar um serviço ali, você pode pedir a mesma coisa. Não tenha vergonha. Isso é segurança para todo mundo. Doutora Sprosser, tem mais perguntas para você. Vamos. Bom dia, pessoal do programa. Bom dia, doutor. Aqui é o Eumânio, estou falando de Belo Horizonte. E a minha dúvida é o seguinte. O meu avô, ele usa aparelho auditivo e nem sempre ele faz a higienização correta das mãos. Ele está manuseando esse tipo de aparelho. Existe algum risco dele pegar o vírus através do ouvido dele, através do aparelho dele, né? A dúvida que eu tenho é essa, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço. Eumânio, obrigado pela sua pergunta e um beijo para todo mundo de Belo Horizonte. Para todo mundo que assiste aqui o nosso programa. Boa essa pergunta, né, Sprosser? É muito bom, porque atualmente muitas pessoas estão usando o aparelho auditivo, que ajuda demais na audição. A pessoa participa de tudo, né? Mas pode ficar tranquilo que seu avô não vai pegar a Covid-19 com um aparelho. Esse método de transmissão, ele nunca foi relatado na literatura médica. Mas os cuidados são importantes. O cuidado com o álcool gel, lavar bem a mão com água e sabão antes e depois de colocar o aparelho. Cuidado com as pessoas que ficam perto de você. Por isso, o uso da máscara sempre é importante. Então, essas próteses auditivas não transferem o vírus para o nosso corpo. Nós temos mais dúvidas chegando. Nós temos mais gente querendo fazer pergunta para o doutor Sprosser. Vamos a mais uma. Bom dia, doutor. Eu me chamo Fernanda. Eu sou aqui de Porto Alegre. E eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber que as pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus, se futuramente elas podem doar sangue. Obrigada. Excelente pergunta. Aliás, os hospitais, os bancos de sangue estão com falta justamente porque nós não temos doadores nessa época. Muita gente com medo de pegar o coronavírus, exatamente quando for fazer a doação. Agora, a pergunta da Fernanda de Porto Alegre é muito importante, doutor. E aí, depois que pegar o coronavírus, pode continuar sendo doador? Então, Fernanda, além de poder, deve doar sangue. Mas qual é o tempo que você tem que esperar para doar o sangue? Geralmente, três meses ou 90 dias. Caso você não tenha pego à Covid-19, mas entrou em contato com quem tem a doença, espera 30 dias. Mas se você teve a doença, aguarde 90 dias para você fazer a doação do sangue. Por isso que esse quadro é tão importante aqui para a gente ajudar todo mundo. Temos mais uma dúvida, doutor. Oi, doutor. Meu nome é Maiara e eu tenho uma dúvida. Anunciaram recentemente alguns testes de vacina aqui no Brasil. E eu queria saber como são feitos esses testes e quanto tempo vai demorar para a gente ver algum resultado. É isso que todo mundo quer saber, doutor. E aí? Então, agora chega no Brasil a vacina de Oxford e ela vai ser testada aqui no Brasil. Mil voluntários em São Paulo e mil voluntários no Rio de Janeiro. Mas para chegar nessa fase, eu vou mostrar para vocês como é que se desenvolve uma vacina normalmente. Então, olha lá. Em primeiro lugar, ela é testada em animais, que é chamada pré-clínica, fase pré-clínica. Nesses animais, a gente vai ver se a vacina é tóxica, se gera anticorpos no organismo do animal. Se isso acontecer, a gente passa para a fase em humanos. Então, é chamada fase 1. Vamos lá. Quer ver essa fase 1? Então, a gente pega algumas pessoas, não mais do que 100 pessoas. E, geralmente, a gente vai ver o quê? Se a vacina é tóxica, se realmente ela produz anticorpos. Se ela produz anticorpos, a gente vai para a fase 2 agora, que é um número aumentado de pessoas, acima de 100. E essa fase 2 é muito importante, porque a gente vai detectar qual é a dose da vacina que gera anticorpos. E se ela tem efeitos colaterais, para então ir para a fase 3. Essa fase 3 é que vai começar agora no Brasil, com milhares de pessoas, não só aqui, como no mundo inteiro. E aí, a gente vai ver se a vacina previne a doença, previne o aparecimento do coronavírus na nossa corrente sanguínea. É por isso que tem várias fases. E o Brasil entrou nessa fase agora, fase 3, que é uma fase já muito avançada. Vamos torcer para dar certo, né? Essa é a grande esperança da humanidade, doutor Sprosser. Temos mais perguntas para o doutor. Vamos lá. Oi doutor, meu nome é Bia e eu tenho uma dúvida. O meu meio de transporte é a bicicleta e sinto que fico mais ofegante quando estou pedalando de máscara. E aí, devo ou não usar a máscara quando estou pedalando? Quando estiver pedalando, quando estiver na prática de exercícios físicos, doutor Sprosser, deve usar ou não a máscara? Então, Bia, quando você estiver pedalando num lugar que tem muitas pessoas, tem que usar máscara sim. Agora, se você vai fazer mountain bike, está no meio do mato, claro que não. Ou mesmo pedalando num horário bem cedo que não tenha muitas pessoas na rua, não precisa pôr máscara. Agora, no meio, por exemplo, da Faria Lima, cheio de gente, ou então num parque, todo mundo caminhando, tem que usar máscara. Mesma coisa para caminhar e para correr. Muita gente, todo mundo com máscara. Se não tiver ninguém, pode tirar a máscara. Muito bem. Agora, essa próxima dúvida que vem, se você de casa tem pet, preste bastante atenção. Bom dia, doutor. Meu nome é Marcos e a minha dúvida é saber se existe a probabilidade do contágio do coronavírus através dos animais domésticos. Eu tenho o hábito de passear com os meus animais diariamente nas ruas. Eu quero saber se o animal em contato com alguém infectado, se ele pode trazer o risco de contágio através da sua pelagem ou da saliva, para dentro de casa e contaminar os seus tutores. Eu agradeço e um grande abraço. Boa pergunta, Marcos. E aí, doutor Spreuser? Então, Marcos, você pode sair com os seus cachorrinhos, pode passear com os seus pets, que não vai ter problema. Quando se chega em casa, sim, tem que limpar o animal. Limpa bem as patinhas deles, que é muito importante. E se a gente analisar a literatura médica, a gente vai ver que só um caso no mundo foi retratado de animal para ser humano, que foi agora, no mês passado, na Holanda, que os animaizinhos do visom, que são os visons, eles passaram para o ser humano. Ou seja, um humano passou para o visom, aquele bichinho que o pessoal tira a pele, e esse, depois, dois animais passaram para o homem. É o único caso relatado na literatura. Aqui, pode sair com os animais, não tem problema, não vai pegar, mas saiba que você tem que limpar o animal quando chega em casa. Doutor, o senhor falou aí das patinhas, mas tem que limpar o pelo também, por exemplo, do cachorro, do gato, porque a dúvida é a seguinte, eles podem não pegar a Covid-19. Às vezes, eles podem transmitir, porque, por exemplo, em contato com alguma superfície, aquilo fica no pelo do animal ou não? Então, somente se você tem um caso de Covid-19 positivo, se o gato ou o cachorro entrou em contato, você sabe que o cachorro ficou no quarto de quem tem, essa pessoa passou a mão ou espirrou ou tossiu, o vírus pode ficar no pelo do animal, e aí, se você depois leva o animal para a sala, alguém pode passar a mão, levar a mão na boca, aí pode contaminar. Mas não tem nenhum caso na literatura, César. Mas só em casos positivos que você deve fazer essa lavagem com água e sabão do animal. Ok, vamos à próxima pergunta. Doutor Antônio, bom dia. Meu nome é Beto, eu falo aqui da Serra do Cruzeiro, Simão de Assegipe. Doutor, gostaria de saber, um paciente que recebeu auto-hospitalar para o Covid-19, ao chegar em casa, quais medidas devemos tomar? Ela ainda pode transmitir o vírus, doutor? Obrigado e um abraço a todos. Essa é uma dúvida muito frequente também, não só de quem esteve no hospital, mas quem já testou positivo. Depois de quanto tempo? Ele tem que ficar fazendo testes repetitivamente para saber se realmente já está negativado, doutor Spreuser? Então, normalmente, a gente espera a cada 10 dias repetir o teste do PCR, aquele do swab nasal e da boca, para ver se o vírus ainda está no corpo. Mas, geralmente, se você tem o vírus e vai para casa, está positivo, mas vai fazer a quarentena em casa, tem uns cuidados que são muito importantes que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o primeiro cuidado é você ficar isolado num quarto com as janelas abertas, para o quê? Para ter circulação de ar e evitar ar-condicionado. No segundo lugar, a porta do quarto tem que estar fechada, porque muitas vezes eu vou espirrar, eu vou tossir, e se a porta está aberta, isso pode sair para fora e contaminar as outras pessoas. Depois disso, todo o lixo dessa pessoa que está contaminada, esse lixo tem que estar separado dos outros moradores, para não ter o risco também de contaminação. Outro assunto importante é desinfetar o banheiro, porque muitas vezes o banheiro é único, todo mundo usa o banheiro. Então, toda vez que você usar o banheiro, tem que desinfetar. Quem está infectado tem que saber desinfetar o que está usando. Outro dado importante, os outros moradores devem dormir na sala, deixar quem está contaminado num ambiente único, e o resto dos moradores em ambiente especial. E, finalmente, lembrar que a gente tem que separar tudo, tem que separar prato, separar talher, separar roupa, que também são pensamentos importantes que a gente tem que fazer. E lembra, tem que testar, cada 10 dias tem que testar para saber se está com o vírus ainda. Ou seja, né, doutor, se você teve contato com o vírus, foi contaminado, teve alta do hospital, mas vai fazer, ou teve já alta médica, está sem nada, tem que tomar os mesmos cuidados no pós para poder salvaguardar todo mundo que está em casa, certo? Muito bem. Vamos à próxima pergunta. Bom dia, doutor. Bom dia a todos do Hoje em Dia. Meu nome é Margarete, sou professora, pertenço ao grupo prioritário para tomar a vacina contra o influenza. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a importância de se tomar essa vacina contra a influenza nesse momento tão crítico de Covid-19. Obrigada. Margarete tem um rosto maravilhoso. Imagina a professora Margarete, que delícia ter aula junto com ela. Obrigada pela sua pergunta, Margarete. Doutor, a vacina para o influenza, e aí? Então, essa vacina tem que ser tomada, porque acabou o Ministério da Saúde e prorrogou até o final de junho. Por favor, tomem a vacina. Os professores e professoras, crianças de seis meses até seis anos de idade, adultos de 55 a 59 anos também, e portadores de deficiência, as mulheres grávidas e as puertas. Tem dúvida? Houve um podcast de você e o doutor hoje, que eu estou explicando direitinho isso. Mas tem que tomar a vacina. Me permita só um instante. Doutor, alguns hospitais e clínicas estão oferecendo a vacina contra a pneumonia. Eu já fiz uma consulta, inclusive, particular com o senhor a respeito disso. A pessoa deve ou não tomar, nesse momento, a Pneumo 23, por exemplo? Então, a Pneumo 23, ela deve ser aguardar um pouquinho, e ela deve ser somente dirigida a pessoas que têm realmente problema respiratório, problema pulmonar, que têm enfisema, que têm doença pulmonar crônica. Esse, sim, deve tomar. Mas se você está saudável, espera mais um pouquinho, mais lá para frente, para tomar da pneumonia. Muito bem. Doutor Escroix, muito obrigada pela consulta hoje aqui no nosso programa. Um prazer. A gente se vê em breve. Beijo grande para você. Beijo se quiser. Beijo se quiser. Beijo se quiser.